Fala galera, Zezé Júnior mais uma vez aqui pra cantar uma música linda Prepara o coração Estou escrevendo essa carta meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem Pra encarar o seu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Te espertou e é tão forte E eu não pude te contar Quando você lera o povo está bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amigo, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar Estou escrevendo essa carta meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem Pra encarar o seu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou o seu olhar Despertou e é tão forte Pois eu não vou mais Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar Para sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinho Eu não vou mais Vou mais Vou mais Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o comentário Se você gostou, tá bom? Ajuda nós aí Ajuda nós